O mundo se divide em dois grupos, as pessoas que reclamam e as pessoas que fazem. No universo da odontologia, nós temos isso bem demarcado. O grupo dos dentistas que só reclamam da odontologia, que o conselho de odontologia não faz nada, que tem muita faculdade, que os dentistas não sabem se valorizar, que as secretárias, a gente treina, treina e elas não fazem o que tem que ser feito, que os colegas fazem concorrência aviltante, que oferecem tratamentos de graça, que as clínicas populares aviltaram o mercado, etc, 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 muitas reclamações. Porém, com uma certa frequência, esse grupo reclama e não age. Existe o segundo grupo dos dentistas que fazem algo, dos dentistas que focam a sua energia não em reclamar dos problemas, em pensar nos problemas, em despediçarem a sua energia vital pensando nos problemas. E sim, existe o grupo que pensa nas soluções. Quais são as soluções para a gente treinar a equipe com passo a passo, com protocolo, com script, sabendo como delegar e como cobrar? Quais são as soluções para você olhar a jornada do seu paciente e saber aonde que você vai perder menos, aonde que você vai atuar para recaptar aqueles pacientes que entraram em contato, mas não fecharam o tratamento com você? De que forma que você vai atuar junto aos seus pacientes na primeira e na segunda consulta para aumentar a percepção de valor deles e fazer com que eles aceitem os honorários que você está propondo? De que forma que você vai se apresentar nas redes sociais para aumentar a sua percepção de valor? Todas essas respostas estão na Semana Power Doctor. A Semana Power Doctor representa o grupo de dentistas que age, o grupo de dentistas que para de pensar nos problemas e começa a pensar nas soluções. Existem histórias e estudos de casos reais lá de grandes transformações de colegas que passaram a duplicar ou a triplicar os seus faturamentos depois da Semana Power Doctor. Semana Power Doctor é um evento totalmente online, totalmente gratuito. Basta que você se inscreva aqui e assista. Somente durante esta semana teremos quatro aulas inéditas disponíveis com esse conteúdo extremamente precioso para você dar uma virada na sua carreira como cirurgião dentista. Eu te espero lá!